Meus amores, hoje eu estou aqui na loja Lucy Sun. Eu sempre gravo aqui pra vocês e hoje eu vou mostrar como está a vitrine, seguindo da forma que nós estamos gravando esse mês, mostrando todas as peças que estão em promoção. Então, se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí embaixo e tem todas as informações da loja aqui. Meus amores, agora em fevereiro eu vou trazer novidades aqui da Lucy Sun, da loja em si, olhem. Vou gravar um tour pela loja e tudo mais, mas quero continuar seguindo agora pelo menos esse final de janeiro, nesse segmento de mostrar as promoções. Vamos aos conjuntos. Esse conjunto aqui é fabricação própria da Lucy Sun. Isso aqui ajusta, deixa o laço do mesmo tamanho, que está maior desse lado. Mas quando tem essa etiqueta aqui assim, com o código, é fabricação própria deles. Então, os conjuntos curtos, eles estão na média de R$100,00, com outras opções de cores disponíveis pra vocês, tamanho P, M e G. Apesar que esse aqui, creio eu que ele é uma nova opção aqui da loja Lucy Sun, tá? Não me lembro desse conjunto no final do ano passado, mas como é o modelo que tem aqui no braço, então, é um modelo de verão de fabricação própria deles. Eu vou falar pra vocês a base dos valores, não vou falar 100% corretamente os valores, porque é uma base, tá? Pra vocês terem uma noção. Essa saia aqui, ó, foi sensação o ano passado. Essa saia, o ano passado, ela estava na faixa de R$100,00 e R$120,00. Agora, em algumas lojas, você encontra por R$50,00, R$60,00, até R$70,00 essa saia, tá? Olha, ela é de sarja, ela tem as três marias, né? Que foi super sensação, como eu disse pra vocês. Tem outras cores disponíveis também, com a etiqueta da Lucy Sun, tamanho PMG. Croppedzinho de fabricação própria, olha, em tamanho M, Lucy Sun. Aqui tem esses códigos pra ficar mais fácil deles encontrarem, não é o valor, tá? Ó, esse daqui, ele não tem bojo, mas ele tá com esse decote bem bonito. E tem esse detalhe aqui, ó, na alça. Olhem que bonito. Ó, mais uma vez mostrando pra vocês a localização e a loja. Todas as informações aqui no cartãozinho pra vocês. Olhem esse croppedzinho de lese, que coisa mais linda. Com os detalhes da rendinha assim, ó, embaixo. Ó, toda a transparência da rendinha. Que precisava ter passado a rendinha, porque veio dobrada. Mas tem outras opções de cores também, o croppedzinho aí na faixa de 40 a 60 reais, tá? Por ser de lese, lese vocês sabem que é um tecido mais elegante, é um tecido mais trabalhado. E mais caro também, ó. Aí tem os detalhes na alça. E calça, pantalona, alfaiataria. Olhem que linda essa calça. As calças, elas variam de 60 até 90 reais as calças alfaiataria aqui, tá bom? Tamanho PMG, botão forrado, o bolso do lado também. Olhem que lindo. Olhem que linda que tá essa vitrine, gente. Comentem aí embaixo qual é o preferido de vocês. Qual o conjunto preferido. Eu estou apaixonada por esse daqui. Vocês sabem que a verde lima foi uma super sensação no ano passado. Creio que vai continuar, porque, ó, tem bastante coisa a verde lima. E aí eu vou mostrando pra vocês agora em fevereiro. O conjuntinho que eu mostrei pra vocês no laranja, que tem o caropedizinho assim e shorts, é daqui da Lucy Sun. Eles estão com um novo conjunto, ó, com calça. Esse daqui eu confesso que eu não lembro desse conjunto no ano passado. Então esse daqui, ele está na faixa de 120 reais, tá? Ó, com os bolsos na frente. Aqui no manequim tá torto. Eu não consigo arrumar pra vocês, gente. Ele tá, ó, bem tortinha. E a calça. Mas ele não vê com defeito não, tá? Tamanho PMG. A calça. É tipo uma calça capri, ó. De sarja. É o conjunto com os detalhes no botão. Olhem que bonitinho o botão. Que bonitinho, gente. E esses conjuntos de sarja. Dá uma modelada no corpo, fica tão bonito. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque tem um de cada cor, de cada modelo. Enfim, sou suspeita demais pra falar. Ao lado tem essas peças, ó. Ao lado tem esse conjunto preto. Olhem que lindo. Calça alfaiataria também. Tem esses detalhes fliçadinhos em cima. E o detalhe do botão, olhem. Olhem o tecido da calça. É tipo um moletom, gente. Nossa, que diferente. Isso. Ó, com os detalhes do botão. Croppedzinho. E o croppedzinho, ó. Que é um mini blazer. No conjunto. Olhem que lindo. Também tem outras opções de cores disponíveis pra vocês. A cor do ano está aqui. A cor do ano de 2022. Da Pantone. É um lilás. Meio puxada pro roxo. Então, essa é a cor de 2022. Eu vou mostrar muito durante o ano pra vocês. De todas as estações deste ano, né? Verão, primavera. Outono, inverno. Vou mostrar todas as opções que lançarem nessa cor. Porque é a cor do ano. É mais puxada pra essa cor. A cor da Pantone de 2022. Croppedzinho de lastex com lese. Lastex, vocês sabem que é um tecido super modelável, né? Pro corpo. Fica extremamente lindo. E... É... Eu gosto bastante porque ele modela o corpo, né, gente? Então, tem os detalhes aqui, ó. Do lese. E o detalhe do lastex na manga. É um cropped que não chega a ser um cropped curtinho. Aqui você pode usar dessa maneira. E ciganinha, né? Vocês já sabem que modelos assim dá pra utilizar das duas formas. Calça alfaiataria novamente mostrando pra vocês. Esse é o novo modelo, ó. Novo modelo de cinto. Eu nunca vi esse cinto aqui pelo braço. Gostei. Modelo 2022. Essa calça alfaiataria. E aí, gente? O que vocês acharam? Nossa, eu gostei bastante. Comentem aí embaixo qual é o look preferido de vocês. Croppedzinho e calça aqui, ó. Em um conjunto pra vocês também. Como eu disse, é a cor do ano. Olhem. Esse aqui já tem um botinho V, né? Tem bojo no croppedzinho. Deixa eu ver se isso daqui abre. Não. Abre? Nossa, isso aqui abre, olhem. Que bonito. Gostei. Com a calça alfaiataria, cintura alta. E o cinto forrado. Olhem. Esse aqui tá no tamanho P, mas é do P ao G. Vou mostrar de novo pra vocês os manequins. E eu quero saber qual a sua opção de hoje aqui da Lucisã. Comenta aí embaixo qual foi o seu preferido que eu mostrei até agora aqui da loja pra vocês. Que eu quero saber. Tudo do tamanho P ao tamanho G. Tem a área de promoção aqui. Mas promoção, como eu sempre digo, é só pra quem vem pra São Paulo. A loja é essa daqui, ó. A Lucisã. Fica no térreo do Shopping Vault Air Premium. Eu gravo praticamente todas as semanas aqui pra vocês. Pra vocês ficarem por dentro de tudo, ó. Todas as informações da loja. E dois conjuntinhos que eu já mostrei o ano passado pra vocês. Vou só mostrar de novo. Modelinho do ano passado. Olhem. Mais uma arara de promoção. Como eu disse, promoção pra quem vem pra São Paulo. Olhem. R$20,00. O ano passado esse daqui tava R$60,00. R$80,00. Nossa. Gostei bastante, viu gente. Eu já tenho um desse daqui. Eu gosto bastante. Fica lindo no corpo. Cores fluorescentes agora pro verão é tudo. Olhem. E tem muitas opções aqui de conjuntinhos e vestidos. Tudo no verde lima. Shorts godê. Olhem. Muita coisa legal. Então, se vocês quiserem acompanhar aí a loja, o tour pela loja, comentem aí embaixo que eu volto pra gravar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.